Após declaração do vereador Sassá da Constituição Civil de que não sabia da procedência do Instituto Dr. D para onde ele enviou um milhão de reais, a assessoria do parlamentar acusou o portal AM1 de disseminar fake news, mesmo com a entrevista do parlamentar afirmando tais declarações. Vale ressaltar que a pessoa que entrou em contato com a reportagem não se identificou e por isso a equipe do portal AM1 veio até a Câmara Municipal de Manaus para falar com o vereador. Ao portal AM1, Sassá se desculpou e disse que a pessoa que procurou a reportagem é a sua assessora. No entanto, não falou sobre quais medidas iria tomar. O político afirmou que vai conversar com a sua assessora e também com a sua equipe para que haja um bom relacionamento com a imprensa. Se ela errou, peço desculpa, porque a vez é uma palavra que a gente coloca, a gente pode até ofender alguém. Mas nós estamos aqui para nós somar, para ajudar um outro. Se você divulgar alguma coisa lá que eu falei, mas também eu estou falando aqui, consertando, e eu peço desculpa no nome da minha equipe, que a gente faça o trabalho sério, coloca as coisas sérias. Indico a errar, eu quero dizer assim, eu errei, peço desculpa. Para essa e outras notícias, acompanhe as nossas redes sociais. Maiara Ribeiro para o portal AM1. Informação com qualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho